Por que não dizer que eu vivo a morrer de amor? Por que de negar se na minha face está a expressão da dor? Mesmo que eu sorrisse todos notariam a melancolia Mesmo que eu quisesse não ocultaria a minha nostalgia Por isso eu choro pra quem quiser o ver Por isso eu demonstro o meu padecer Vale quem quiser, não vou importar Pois a minha dor ninguém vai curar E quem nesta vida não sofreu de amor A primeira pedra pode atirar Por isso eu choro Pra quem quiser ver Por isso eu demonstro o meu padecer Vale quem quiser, não vou importar Pois a minha dor ninguém vai curar E quem nesta vida não sofreu de amor A primeira pedra pode atirar